Boa tarde Priscila, boa tarde telespectadores do Jornal do Meio Dia. Hoje vocês já sabem, programa Revista 53 às 19h40, logo depois de Habitat. No programa de hoje a gente vai acompanhar uma aula de culinária do Senac. Aqui eles vão falar sobre bolos e tortas e todas essas delícias. Também a gente vai conversar com a Jordana Eutz, uma atriz que está gravando o filme Anitta. E também conhecer Paulo MB e Peterson MC, da dupla Rotuladas pela Sociedade. Temos um encontro marcado hoje, espero vocês. Só coisas boas.